Olá, estamos aqui em mais um vídeo da cerveja jogando Scythe Nights at Freddy's 2 Só que no Roblox Vamos dar um play aqui Fonical 1 Ah, sei lá, um pouco Tá, alguém aí, tem que esperar pegar, parece Meu Deus, olha o trovão Gente, vem aí Oi Olha que tá sozinho Ai caramba, que susto Meu Deus Oi Fred, tudo bem? Aaaaaaah Tá, eu quase... Nossa, estou bem Tô bem, não, tô bem Deixa eu respirar Uh Tá Ah Ai meu Deus, estou com o meu aço Ah, de novo! Ah, também não. Também não. Balloon Boy, Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mango... Olha, quanto lindo eu posso viver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oi, tudo bem? Pode sair daqui? Escuro, escuro, o que é que é isso? Ah, está no ventilador. O que é que é isso? Ai, caraca! Ai, caraca! Ai, caraca!